Música Meninas, olha essa pecinha aqui que eu encontrei pra vocês Super linda, gente Olha, tem essa aqui que tem pérola, tá? Regatinha E tem essa lisinha R$15,00? Está R$15,00, gente Aqui, ó Tem várias cores Que tecido é? Cotton É cotton, gente O tecido é cotton Tamanho único? Isso, ele estica, amiga Tamanho único e estica, tá, gente? Tem lisa aqui? Nossa, lisa tem pérola Tem lisa aqui, ó, pra vocês Aqui Na Rodrigues dos Santos E a com pérola Estica bem, gente Eu acho que serve até um GG, hein? É facinho de encontrar aqui E o WhatsApp? Qual que é o WhatsApp, seu? O moço vai pegar o WhatsApp ali E aí, meninas? Quatro Que número? Qual que é o nome? Que é? Nove e quatro Nove e quatro Oito, nove e zero Oito, nove e zero Sete e quatro Sete e quatro Três e seis Três e seis Como que é o seu nome? Aimeen 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 Arabi Falar com Aimeen Aqui, meninas Corram aqui Que as peças deles Estão incríveis, tá? São lindas as peças deles E de boa qualidade Está super usando aqui no Brás, tá, gente? Esse modelinho aqui, ó Com brilhinho Está super em alta aqui no Brás Corre aqui E venha comprar a sua peça Bora pra próxima banca, então, meninas Olha, pessoal Aqui eu acabei de encontrar pra vocês aqui, ó Essas brusinhas Que lindo Tem vários modelos aqui, ó Olha que belezinha Quanto que tá, amor? Olha que lindo, pessoal Dez reais Apenas dez reais aqui pra vocês Aqui, ó Tem vários modelos pra vocês Várias estampas Tem de coraçãozinho Tem de flor Olha que lindo Tem listradinho Tem essa verdinha aqui Eu vou pegar o cartãozinho de contato Aqui pra vocês Aqui, ó Esse aqui é o cartãozinho de contato Dela aqui Tudo bem? Aí, ó Focou bem pra vocês O tecido viscolaica, pessoal Olha que lindo Apenas dez reais Pra vocês aqui, ó Olha que lindo Ó, entendeu? Coraçãozinho aqui Pergunta se ela faz entrega no ônibus, amor Olha que lindo, pessoal E ela também entrega no ônibus Tá bom, pessoal? A partir de cinquenta peças Já tá fazendo ônibus pra vocês aqui Correio ela não faz, tá bom? Olha que lindo Olha, pessoal Eu vou mostrar mal Ver o cartãozinho dela de contato aqui E focou bem Olha que belezinha Fica lindo no corpo de vocês, pessoal Corra aqui pro braço Precinho incrível pra vocês E peça de boa qualidade A parte das costas aqui Alcinha regulável Alcinha regulável pra vocês Tudo bem? Olha que belezinha Tamanho único, mano? Todos tamanho único Isso aí, pessoal Vamos na próxima banquinha aqui pra vocês Fiquem ligadinhos aí Olha, gente Que eu encontrei esse shortinho jeans pra vocês aqui Com muitas variedades aqui, ó Olha que lindo Shortinho da modinha pra vocês aqui, ó Tudo quatro por cem, pessoal Super barato, olha Que lindo Vou pegar o cartãozinho de contato dele aqui pra vocês Falar com o Felipe jeans Tudo bem, pessoal? Olha que lindo Super barato Quatro por cem Qual que é o tamanho, amor? Qual o tamanho? Olha que lindo 34 ao 44 Olha, o tamanho é do 34 ao 44, pessoal Olha Olha isso aqui que belezinha Tudo esfiadinho Tem aquelas pecinhas que a Ana tá na mão ali, ó Olha, super na modinha aí pra vocês, ó Olha que lindo Olha o preto Esse aqui é mais claro Olha que lindo, né, amor? Bonito, né? Olha esse daqui Porque ele é saia, né? Short saia Short Mas super barato Quatro por cem Aqui, ó Olha que lindo Vou mostrar uma vez o cartãozinho pra vocês aqui Daí focou bem, né? Olha que lindo, pessoal É isso aí Vamos andando aí Encontrando várias peças bonitas pra vocês E bacana, tá bom? Com precinho único Bora pra próxima banda Olha, pessoal Vocês que estavam pedindo pra nós Corta-vento Olha que lindo, pessoal Olha que lindo E quantos estão saindo nos corta-vento? Uma e trinta Duas por cinquenta? Olha, pessoal Super em conta aí pra vocês, ó E o conjunto aqui? Sessenta quanto conjunto? Olha, pessoal Tem mais lá, né? Olha, pessoal Que lindo Esse aqui é o cartãozinho de contato dele aqui Olha, pessoal Falar com o Rodrigues, tá bom? Sim Olha que lindo Oi? Tem mais aí, né? Olha, tem mais modelos aqui, ó Olha que lindo Esse laranja que é bonito Deixa eu ver aqui Chamativo, né? Esse é bonito É tamanho único? Tamanho único Tamanho único, pessoal Olha que lindo Corra aqui pro Brás, pessoal Que tecido que esse aqui é? Táctel Hã? Táctel Táctel? Tecido táctel, pessoal Tudo bem? Corra aqui pro Brás, aqui Aqui na Rodrigues dos Santos Você não vai se arrepender, não Ótimos preços aqui pra vocês Cintinho, amor Tá na moda Olha que lindo Tem até o cinto, pessoal Vinte reais o cintinho Vinte reais o cinto Olha que lindo Super modinho aqui pra vocês Isso aí, pessoal Pra vocês arrasarem No começo de ano aí no verão, ó Olha Corta-vento Super na moda aí pra vocês Tudo bem? Vocês pediram o corta-vento Eu trouxe o alto também Vocês pediram o corta-vento aí, né? Eu trouxe o alto também Até o conjunto aí, ó Com calça Tem vários modelos aqui Várias cores Tem o verde em nenhum Conjunto ali também, ó Olha que lindo, pessoal É isso aí Bora pra próxima banquinha Aqui pra vocês Tá bom? E eles fazem entrega No ônibus de Sedex também, pessoal A partir de dez peças Aqui pra vocês Aqui, ó Super em conta aí, ó É isso aí Bora pra próxima banquinha Pra vocês Olha, pessoal Que eu acabei de contar Pra vocês aqui Esses conjuntos Que lindo, pessoal Olha que lindo Que tamanho que é o conjunto, mano? 35 conjuntos Que tamanho, né? Olha que lindo, pessoal Tem vários modelos aqui Várias estampas aqui, ó Tamanho MG Apenas 35 reais, pessoal Olha que lindo Vamos lá bem devagarinho Pra vocês verem aí Isso tudo certinho Olha que belezinha Várias cores aqui Várias cores pra vocês aqui Tem o vermelho ali Da Corujinha Tem o na cor rosa também Da cor Desenho da Corujinha Tem o vermelhinho Branquinho Olha que lindo Pega mais de longe aqui Olha, pessoal Que lindo Apenas 35 reais Do tamanho MG MG, pessoal Tudo bem? Olha que lindo É aqui na Rodrigues do Santo Pegou o cartãozinho? Ela colocava o marido dela E a gente Ainda não Então, pessoal O cartãozinho vai ficar devendo Aqui pra vocês A marido dela saiu Tudo bem? Mas fica aqui na Rodrigues do Santo Aqui, ó De frente com a J.B.A. Fecho Tudo bem, pessoal? Mas corra aqui pro Brás Precinho bacana Pra vocês Aqui, ó E bora pra próxima banquinha Olha, pessoal Encontrei essa sainha Pra vocês aqui, ó Olha que lindo, pessoal Olha, várias cores Pode tirar foto? Nada? Então, pessoal Tentei gravar ali pra vocês A sainha ali, ó Mas a mulher não deixou, não Não deixou, não Não gostou muito das ideias, não Quem perde é ela, né, pessoal? Né? Aí tamo aqui pra gravar os vídeos Pra vocês comprarem mesmo, né? Mas é isso aí, pessoal Essas coisas acontecem Mas eu vou finalizar o vídeo Pra vocês aqui, ó Um grande abraço pra vocês aí Fiquem todos com Deus Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Tudo bem? E compartilhar o vídeo aí Pra tá dando aquela forcinha pra nós, tá bom? Um grande abraço Casal do Brás Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau